Após ganhar a Eurocopa 2012 com a camisa da Espanha, o jogador Andrés Iniesta conquistou mais um título, o de melhor jogador do campeonato. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pela UEFA. Iniesta foi nomeado por um comitê técnico de 11 pessoas e liderou a lista dos 23 jogadores do torneio, que conta com nada menos do que 10 espanhóis. Na edição anterior da Euro, em 2008, outro espanhol também garantiu a premiação. Xavi Hernandes, que joga no Barcelona ao lado de Iniesta, foi eleito na época. Já Fernando Torres, também da Fúria, foi um dos artilheiros da competição com três gols e escolhido como chuteira de ouro após uma decisão por critérios de desempate.